Tom agora, Tom Ribeiro vem participar, participar não né, que ele tá aqui todo dia, eu tô aqui só pra fazer uma pontinha enquanto ele tá lá em Vitória da Conquista. Ele vai conversar agora com a prefeita Sheila Andrade. Tom, boa tarde colega, entra aqui, toma conta da casa que é sua. Boa tarde Lorena Duarte, boa tarde os nossos telespectadores do Sul, extremo do Sul e do Oeste do Estado. A casa é nossa, né, a casa é do telespectador e nós estamos aqui, como você disse, da cidade maravilhosa de Vitória da Conquista, Vitória da Conquista que só o céu está parcialmente dublado, aproximadamente 26 graus, chegamos a cerca de umas duas horas aqui em Vitória da Conquista, esse povo maravilhoso, essa cidade linda, essa princesa do nosso querido e maravilhoso interior da Bahia. Todo mundo sabe que é o terceiro PIB da Bahia, Salvador, Feira e Vitória da Conquista, cidade que vem crescendo e nós estamos aqui em nossos estúdios da Record TV Cabral, aqui do Balanço Geral, ao lado da prefeita Sheila Lemos. Prefeita, inicialmente, muito boa tarde pra senhora, alegria falar contigo. Eu estive com a Sheila quando ela era presidente da CDL. Nós fizemos um programa aqui, o Balanço Geral, uma praça e a Sheila falava naquela época como presidente da CDL. A sua mãe já era vice-prefeita, né? E aí veio como vice-prefeita com o Ezen, acabou aí assumindo com o falecimento do nosso Ezen Gusmão, a Sheila assumiu a Prefeitura de Vitória da Conquista. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, Tom, boa tarde a todos do Balanço Geral, boa tarde a toda a Bahia, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e com você, Tom. E seja bem-vindo à Joia do Sertão Baiana. Joia do Sertão Baiana, cidade maravilhosa. Prefeita, agora, o que a senhora encontrou ao assumir que a senhora, na verdade, já sabia que encontraria, né? E o que encontrou que lhe surpreendeu nessa sua administração? Na verdade, Tom, eu encontrei uma cidade muito bem organizada, né? Uma gestão voltada para as pessoas. A gestão do nosso saudoso Ezen Gusmão foi uma gestão muito ligada à mobilidade urbana, a infraestrutura da cidade, né? Mas também voltada a pessoas. Encontramos a saúde organizada, né? Com um hospital materno infantil em Conquista, que tem um trabalho maravilhoso, uma clínica de reabilitação. Então, encontramos, graças a Deus, uma cidade organizada. Claro que com muitos desafios pela frente, por conta até da pandemia do Covid, nós sabemos aí que não é especial para a vitória da Conquista. São todas as cidades do Brasil que estão passando aí por dificuldades por conta do Covid, né? Aumentou muito as nossas despesas e diminuiu a nossa arrecadação. Então, nós temos aí esse grande desafio, que é o Covid-19. E aqui na cidade também, alguns desafios como o transporte urbano. Por conta da Covid, nós vimos os passageiros fugirem do sistema, né? Então, hoje se transporta 40% do que se transportava em fevereiro de 2020, do ano passado. Então, nós temos aí todos esses desafios pela frente. A cidade de Vitória da Conquista, ela começa em 2021 em ritmo acelerado, né? Em ritmo acelerado. Já vem com o histórico da gestão anterior. O que é que continua nesse ritmo aí? É, o prefeito Ezen deixou algumas obras em andamento, que nós, desde o primeiro momento, demos continuidade, né? Vários bairros sendo asfaltados, vários bairros sofrendo aí intervenções na drenagem, né? É sabido por todos que nós aqui em Vitória da Conquista temos grandes problemas com drenagem, porque nós estamos encostados na serra. Então, a parte baixa da cidade sofre muito com isso. A gente sabe que tem que fazer um bom trabalho de macro-drenagem. Isso está sendo feito, foi iniciado pelo prefeito Ezen. Nós estamos dando continuidade. Temos muitas obras, obras para o esporte, obras de saneamento, obras de drenagem, obras de pavimentação. Então, a cidade não para. É, a Vitória da Conquista é a capital do sudoeste do estado, sem sombra de dúvidas. De que maneira a senhora pretende influenciar ainda mais essa cidade, essa região, politicamente falando? Olha, nós temos vários projetos para a Vitória da Conquista, né? É um sonho meu do passado, inclusive, até como presidente da CDL, já defendia isso, de Vitória da Conquista ser um polo moveleiro. A gente precisa trazer novas empresas para a cidade, a gente precisa gerar emprego e renda para os nossos munícipes. E eu acredito que com esse plantio de eucalipto que nós temos aqui na região, em todo esse chapadão que nós temos aqui, até a divisa de Minas Gerais, nós podemos fazer grandes coisas por Vitória da Conquista. Então, já fomos à Brasília, conversamos com a ministra Tereza, que é a ministra da Agricultura, e logo teremos, assim, grandes investimentos aqui na nossa região. É, Conquista já discutia na época do ESA e essa questão também desse protagonismo da sucessão estadual. Como é que está funcionando isso agora na sua administração? Tá, assim, 2022 é para a gente tratar lá na frente, né? Agora eu estou pensando muito na gestão municipal. Mas a gente sabe, Conquista tem, por ser a terceira maior cidade, terceira maior PIB da Bahia, que a gente tem que ter um protagonismo, né, nesse cenário estadual. Mas nós estamos conversando, eu sou do Partido Democratas, o partido que o presidente nacional é o ACM Neto, então nós já estamos em conversação com o ACM Neto, né? Temos, assim, conversado bastante, né, sobre como Vitória da Conquista pode contribuir para esse projeto dele, para 2022. É, agora, agora, prefeita, algumas obras nesse treinamento, como a senhora disse agora há pouco, inclusive algumas reformas aqui, no centro aqui da cidade, as que é Regis Pacheco, né, se eu não estou equivocado, que está tendo uma transformação. Já tem previsão de inauguração daquela área ali, com as obras que estão sendo realizadas? O nosso terminal rodoviário urbano, né, na Avenida Lauro de Freitas, o nosso, nossa estação de transbordo vai se chamar Estação Erza em Guzmão, né, uma justa homenagem que a Câmara de Vereadores fez ao nosso saudoso Erza em Guzmão. E, sim, vou aproveitar e falar aqui em primeira mão, né, está com a data de inauguração para o dia 2 de junho. Então, logo à frente, aí, 2 de junho, nós iremos inaugurar a Estação Erza em Guzmão. O senhor não está equivocado? É a data do aniversário do Erza. É o aniversário do Erza. Muito bem. A senhora falava agora há pouco também aqui a respeito do leite materno. Que projeto é esse? Nós estamos agora no maio materno, né, aproveitamos a data do dia das mães para a gente fazer todo um trabalho com as mães, né, desde a gestação até o parto e o período de poê, porque ela está aqui, são 42 dias depois do parto. E no dia 19 de maio nós vamos ter um dia de doação de leite humano. Então, muito importante, porque nós sabemos que a quantidade de crianças que estão nascendo prematura, né, é grande. Então, nós precisamos deste leite humano para que a gente consiga trazer um alimento saudável para essas crianças. Então, essa data, 19 de maio, né, as mães podem procurar o hospital Exaú Matos e fazer essa doação de leite humano. Muito bem. Se falou muito na questão aí da reforma administrativa, qual é a situação? A senhora já fez essa reforma, pretende fazê-la? Como é que está o encaminhamento? Nós pretendemos fazer essa reforma. Era para ir para a Câmara desde 2020, por conta da pandemia não colocamos. Agora, em 2021, estamos vedados por uma lei complementar 173, né, do governo federal, onde você não pode mandar essas reformas administrativas porque você não pode onerar o município. Então, nós estamos aí. Se nada for mudado nessa 173, nós iremos mandar logo no início de 2022. Mas é preciso. A gente precisa modernizar a nossa cidade. É impossível você pensar em uma prefeitura hoje que não tenha um núcleo de tecnologia e informação. Nós não temos uma secretaria de tecnologia em Vitória da Conquista. Então, como que a gente vai conseguir, né, colocar toda essa parte de informática, todos esses inventos novos que tem para o nosso município? Então, a gente precisa, né, a reforma administrativa, ela é essencial para que o município continue crescendo, né, crescendo de forma responsável, alinhado com as novas tecnologias. Mas esse ano de 2021, né, por conta da 173, acreditamos que não será possível ser enviado para a Câmara, vai ficar para o próximo ano, em 2022. E vou voltar à questão da estação de transbordo. Nós temos uma reportagem, a inauguração que já foi dita aqui pela prefeita, que vai ser no dia 2 de junho, né, isso? 2 de junho. 2 de junho, perdão. Próximo mês, 2 de junho. E a gente tem uma reportagem completa a respeito do transbordo. Veja aí. Maio chegou e a cada dia se aproxima mais a inauguração da estação de transbordo de Vitória da Conquista. O terminal tão sonhado passou por uma reforma completa, transformando totalmente a Avenida Lauro de Freitas. O espaço será dedicado a pedestres e ônibus, com apenas uma via disponível para fluxo de outros veículos, sentido Praça Vitor Brito. Com isso, a circulação do transporte público deve ser muito mais fluida. Faltam pequenos ajustes, né, na sinalização, alguns pequenos detalhes, né? A gente tem um maio como um período, um mês chuvoso. A expectativa nossa também é fazer a avaliação, né, desse custo das águas, do nosso sistema de captação. A gente vem avaliando isso diariamente. Então, o mês de maio vai ser um mês pra gente fazer os acabamentos finais, os retoques, reforçar a sinalização pra dar muito mais segurança pro usuário, mas também a questão da acessibilidade. A gente percebeu que ainda faltam algumas sinalizações pra gente tornar o terminal totalmente acessível pra aquelas pessoas, né? Algumas com dificuldade de locomoção, outras com dificuldades visuais também. Além de otimizar o funcionamento do transporte público, as mudanças por aqui pretendem oferecer aos usuários mais conforto enquanto esperam e também aos transeuntes uma melhor experiência ao caminharem pelo centro para cumprir seus afazeres. Especialmente porque a reforma não se resume ao terminal em si, mas atinge também toda a região no entorno da avenida. A expectativa é muito grande, tanto do ponto de vista do transporte público em si, como também da fluidez do trânsito, da mobilidade, né? O terminal, as obras que nós chamamos, né, da estação Oézio em Guzmão, ela não termina simplesmente aqui. Ela vai abarcar todo o entorno. Então vai ser feito reestruturado, por exemplo, os locais de parada de táxi, vão ser reestruturada a questão do estacionamento, agora com a chegada da Zona Azul. Então será toda uma estrutura em volta da estação, né, que vai trazer muito mais conforto pra usuário, não só pro pedestre, mas também como pro motorista. A reforma, que durou pouco mais de um ano, custou cerca de 6 milhões de reais e ainda não tem uma data definida para ser entregue. Mas com a proximidade do aniversário do ex-prefeito Erzin Guzmão, que dará nome à estação, já se especula que 2 de junho possa ser o dia escolhido. Enquanto o terminal não começa a funcionar, a população tenta controlar a ansiedade. Uma pena que nosso prefeito não tá aqui pra poder contemplar a felicidade da gente, né, porque vai facilitar demais a nossa vida, porque a mudança desse transporte foi horrível, mas assim, a expectativa é grande, né, além de um visual novo, né, vai dar prazer a gente andar de ônibus. Estou muito feliz com esse trabalho, fiquei um pouco triste com a morte do nosso prefeito, um homem que vem fazendo um trabalho excepcional, mas tenho convicção e certeza que a Sheila vai continuar esse projeto maravilhoso. E estamos com o coração a mil esperando, né, que a gente sabe o sofrimento que passamos, a dificuldade, mas tudo, graças a Deus, andando. E Sheila, continua com esse trabalho que nós, a população, estamos com você. Bom, como foi dito na reportagem, especula-se que a inauguração seria no dia 2 de junho, mas a prefeita acabou de confirmar que a inauguração será exatamente no dia 2 de junho, a data do aniversário do ex-prefeito da cidade, do Eze Guzman. Prefeito, a senhora é uma comerciante, né, a senhora, como falou agora há pouco, esteve à frente da CDL durante um bom tempo e conhece como ninguém é formado, inclusive, em administração, conhece como ninguém essa questão administrativa. Quais são as principais dificuldades que em todo o âmbito há, seja no executivo, no legislativo, na empresa privada, na empresa pública, existem sempre as dificuldades. Quais são as dificuldades que a senhora tem enfrentado até aqui? Como vim da iniciativa privada, eu acho que na iniciativa privada, a gente tem o desejo e falta o dinheiro de fazer, né? Na iniciativa pública, tem o desejo, às vezes tem o dinheiro, mas aí vem a parte burocrática. Acho que a maior dificuldade que a gente sente é isso, é ter vontade de fazer, querer fazer e ter que seguir todo um protocolo, uma burocracia para se conseguir implementar as coisas. Acho que essa é a dificuldade que eu estou sentindo por ter vindo da iniciativa privada. Mas a gente conta com bons quadros, a gente conta com boas parcerias, a gente consegue fazer esse fluxo, correr mais rápido. Eu acho que a gente tem um desafio grande, tenho que, graças a Deus, agradecer que estou sucedendo uma administração que foi muito responsável com a cidade. Então, eu acho que logo a gente vai estar trazendo aí novos frutos para a vitória da conquista. Essa estação de transbordo, como vocês viram, está linda. É uma estação pensada para as pessoas, onde a pessoa que tem dificuldade de locomoção vai poder transitar na estação, onde você vai ter a condição de usar o transporte público com mais qualidade. Então, é isso que a gente pensa. A gente pensa numa cidade voltada para as pessoas. É isso que a gente quer colocar nesses quatro anos de mandato. É cada vez mais voltada para você, cidadão. Você, munícipe de Vitória da Conquista e todos que por aqui andam, porque por ser cidade polo, a gente atende pessoas de todas as cidades circunvizinhas. Então, é para vocês que a gente quer fazer essa gestão. Bom, vamos falar de Covid-19. Qual é a realidade do município? Bom, o município está com os números, né? Graças a Deus, depois dessa nova variante, nós conseguimos agora já manter o número de forma que dá para se ter um controle. Tivemos algumas discussões, inclusive, com o governo do Estado por discordar dessa redução do horário de funcionamento, de colocar as pessoas para irem para casa mais cedo. Porque na cidade pequena isso funciona, porque depois das 18 horas já está todo mundo em casa mesmo. Mas uma cidade como Vitória da Conquista é a única cidade do sudoeste baiano que tem um transporte público, né? Então, como nós colocaríamos todas as pessoas em casa às 18 horas? E as pessoas que trabalham no terceiro turno? E os profissionais dos hospitais que só saiam dos hospitais às 19 horas? Como é que a gente ia levar essas pessoas para casa? E nós discutimos muito isso com a equipe do governador e dizer que Vitória da Conquista precisava de um tratamento diferenciado. Não porque Vitória da Conquista é melhor do que qualquer outra cidade aqui da região. É porque a coisa aqui funciona de forma diferente por ser uma cidade maior. Nós temos uma rotina diferente das pequenas cidades. Então, graças a Deus, conseguimos ser ouvidos em parte, né? E estamos hoje com o nosso toque de recolher, vamos botar assim, às 22 horas. Então, tem todo esse tempo, né? De 18 até as 22 horas para que as pessoas voltem aos seus lares com segurança. Porque o que a gente não quer é transporte público lotado. Porque não adianta você tomar todos os cuidados com o Covid na hora de ir para casa e estar com o transporte público lotado. Ah, prefeito, por que não coloca mais ônibus? Porque não é bem assim. Tudo é custo. E a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. A gente não pode botar um ônibus para rodar com três, quatro pessoas. Porque aí eu estaria jogando o dinheiro público fora. E eu tenho responsabilidade com o dinheiro público. E a gente precisa prestar um serviço de qualidade, mas com responsabilidade com o dinheiro público. Prefeita, seguindo esse viés aí do transporte público, no ano passado eu acompanhei aqui em Vitória da Conquista alguns debates entre a administração pública e o transporte público. Qual é a situação atual? Olha, nós estávamos com uma licitação que iria ocorrer na data de ontem, né? Mas que foi, sofreu algumas impugnações. Nós suspendemos essa licitação, vamos verificar os pontos que foram apontados. Mas o transporte público é uma dificuldade de toda a média e grande cidade do país. Em Itabuna vocês tiveram problemas aí terríveis com o transporte público. A Juazeiro está passando por problema, Salvador passando por problema, Feira de Santana. E com o que nós também estamos enfrentando esse problema. Com a Covid, o usuário sumiu do sistema, sumiu do transporte público. E o ônibus só pode rodar se tiver gente, né? Então a gente precisa repensar o transporte público como um todo. Nós temos aí agora o advento do Uber, coisa que não existia há anos atrás. Então a gente precisa pensar nesse modal do transporte público com as vans, que é o transporte alternativo, com o Uber, com o táxi, com os ônibus. Precisa ter todo um estudo. E neste novo cenário, porque o cenário de 2020 para trás não existe mais, né? Nós estamos num novo cenário e isso precisa ser discutido. E discutido com a sociedade, discutido com a Câmara de Vereadores, né? Tem que ser um processo feito a várias mãos. Senão a gente não vai conseguir ter um transporte público de qualidade, que é o que a gente tem o dever de entregar para a população. Falar em discussão com o Legislativo, como está essa relação do Executivo com o Legislativo? É uma relação de muito respeito, uma relação de harmonia, né? A independência dos poderes. Mas nós sabemos que o Executivo, ele não governa sem o Legislativo. Então a gente tem esse entendimento com a Câmara, com os vereadores de situação, com os vereadores da oposição, né? E um é muito respeito, de muita conversa, Tom. Porque se nós temos algum, temos projetos para a cidade, a gente tem que chamar todos para conversar. Porque, na verdade, não é por ser da oposição ou por ser da situação que vá se votar num projeto que a pessoa não concorde. Então a gente precisa conversar, dialogar e ter um entendimento, né? Para que se chegue num acordo, né? Para que isso que saia, este projeto, vá levar um conforto, vá levar o bem-estar para a população. Então é sempre de diálogo. O Executivo está de portas abertas para o Legislativo, para nós dialogarmos qualquer ponto. Próximo domingo é o Dia das Mães, eu não poderia encerrar essa entrevista aqui com a senhora sem perguntar e deixar a sua mensagem para todas as mães de Vitória da Conquista também. Ah, eu quero deixar-se um abraço, né? Para todas as mães de Vitória da Conquista, em especial para uma mãe que eu sei que, neste momento, vai estar sentindo uma falta, uma dor muito grande do seu filho, que é a dona Zilda Guzmão. Então, fica aí meu abraço para a dona Zilda. E este abraço que eu dou para a dona Zilda, eu estendo a todas as mães que perderam seus filhos nessa triste pandemia, né? E que nós tenhamos força em Deus para que a gente consiga passar por todas essas dificuldades. Que Deus proteja a todas nós. Feliz Dia das Mães. Obrigado, prefeita, pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Tom. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Boa tarde para a senhora. A entrevista com a prefeita Sheila Lemos. Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista. A alegria mesmo é entrevistá-la e deixar o Conquistência informado de tudo o que acontece no município.